Bom, então agora a gente vai com o Rodrigo e com o Vinícius aí, deixar eles apresentarem, é com eles. Vai lá, moçada. Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a nossa experiência de adaptar, começar a utilizar o Docker no projeto que a gente estava trabalhando e como levar o Docker para o ambiente de CI. Consegue me ouvir? Tranquilo? Então, eu sou o Vinícius, trabalho na TalkWorks. Se alguém quiser conversar depois, pode falar, fala isso bem legal, fala isso com uma merda, tá ali o Twitter aí. Eu sou o Rodrigo, também trabalho na TalkWorks, sou desenvolvedor. A gente tinha pouco conhecimento de Docker, DevOps em geral, então a gente vai contar um pouquinho da história, como foi ganhar esse conhecimento e usar aqui. Então, beleza. Falando um pouquinho de como que a gente começou a usar um pouquinho de Docker e como a gente chegou nessa palestra depois. A gente estava desenvolvendo um projeto que começou uma hora a ficar um pouquinho caótico. Eu acho que, provavelmente, bastante desenvolvedores já passaram por isso. A gente estava com algum problema de ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu estava desenvolvendo na minha máquina, começava a fazer uma história, fazer uma feature, funcionava, só que daí... Eu nunca falei no microfone aqui, né? Não sei o que é chique, né? Aí, na hora que ia passar para outra máquina, por exemplo, a máquina do Rodrigo e... Não funcionava. E a gente perdia tempo, tempo para ver que, tipo, ah, estou usando uma versão diferente, nosso sistema operacional é diferente, alguma coisa assim. E por isso foi se arrastando um pouquinho. A gente estava usando o nosso caso Node, com versão diferente do Node, versão diferente de biblioteca. A gente falou, bom, a gente precisa resolver isso de alguma forma. Bom, dentro do nosso dia a dia de desenvolvimento, a gente estava tendo muita conversa sobre Docker. E a gente viu que isso poderia ajudar a resolver o nosso problema. Então, por exemplo, com o comando a gente podia rodar todo mundo no mesmo ambiente, nas mesmas versões, e garantir que está tudo legal. Então, né, a gente começou a estudar um pouquinho de Docker, aprendendo um pouquinho com algumas palestras do Gomex e tudo mais. E a gente configurou o nosso desenvolvimento de ambiente para rodar um comando e garantir que todo mundo está usando a mesma versão do Node, o mesmo SEO e tudo mais. Então, estava tudo legal, tudo certinho, até chegar no problema do SEA. Pois é, então, a gente queria que o nosso Trunk Master estivesse íntegro quando a gente estivesse puxando os nossos commits para o Master, né? E como é que a gente fazia isso? A gente não tinha nada no Node, estava usando o Git, a gente não tinha nada lá para fazer isso. Então, era uma boa oportunidade de começar a usar o mesmo Docker que a gente estava usando em desenvolvimento, no nosso ambiente de CI também. Então, foi isso que a gente fez. Aqui a gente vai apresentar dois exemplos, um num projeto privado e outro num projeto público, porque nesse mesmo tempo que a gente estava trabalhando nesse projeto que era de um cliente, a gente também estava trabalhando num outro projeto que era público e a gente teve o mesmo problema com o Docker e a gente conseguiu resolver ele. Bom, então eu vou falar um pouquinho do privado aqui. A gente criou um exemplo meio fake só para mostrar como foi, porque, enfim, era um pouco privado que não pode falar aqui. Esse projeto seria um projeto Fiscalize. Ele é um projeto que está no Bitbucket, então é só algumas pessoas que têm acesso a isso. E seria uma API bem simples, construída em Java. A gente foi lá e começou a desenvolver usando Docker. Então, beleza, a gente já tinha um Dockerfile, estava tudo certo e garantia que todo mundo estava rodando a mesma versão. Então, por exemplo, com dois comandinhos, mesma história, já estava tudo funcionando, tudo legal, no mesmo ambiente. Então, esse aqui é um exemplo da nossa revolucionária API rodando aqui. Então, uma chamadinha, a gente pode pegar os dados de alguns políticos e ajudar a votar. E aí, a gente falou, como que a gente vai integrar isso num CI? Então, a gente já tinha parado de detestar os nossos testes aí, começando a fazer testes. Só que a gente não tinha nada para integrar isso. Como que a gente vai garantir que a gente está rodando no mesmo ambiente que a gente desenvolve com os testes? Porque daí quebra toda aquela nossa ideia, né? Então, nesse nosso caso, nosso cenário era assim. Era algo privado, a gente não pôde usar o Travis sem pagar. A gente não queria gastar muita grana. Só que a gente tinha muita máquina disponível. Então, vamos configurar um CI do zero. No nosso caso, a gente usou o Drone CI. Drone CI é uma ferramenta que é pública. Ela é feita... é uma plataforma para ajudar a fazer entrega contínua. E a ideia deles é... Eles têm todo um mindset voltado para a Docker. Então, eles já disponibilizam uma imagem para você startar um servidor só rodando um container Docker. Todas as suas tarefas vão ser rodadas no Docker. E é algo bem simples e bem fácil de se usar. A ideia deles é que seja um certo substituto para o Jenkins. Então, como é que eu faço para ter um Drone CI rodando e como é que eu rodo ele e como é que fica depois com o que eu uso? Então, a primeira coisa é que você tem que ter uma máquina. No nosso caso aqui, do nosso exemplo, seria uma máquina na EC2, por exemplo. Apenas alguma máquina que possa rodar com os containers Docker dentro dela. Depois a gente tem que falar para o Drone como que a gente vai se autenticar com ele. Ele usa algum cliente ou alf de algum servidor do Git que você está usando. No nosso caso aqui é o Git Bucket Server, mas tem suporte para o GitLab e muitas outras bem famosas. Então, primeiro a gente tem que criar uma aplicação cliente para ele. Depois configurar antes da gente startar o Drone. E começar a rodar um Drone. E, enfim... Aí depois é só ativar o repositório e montar o nosso Pipeline. Então, tipo, quais imagens que a gente quer rodar e tudo mais. Então, vamos passar aqui por cada um desses passos. Então, a primeira coisa é que a gente tem que criar uma máquina que tenha o Docker rodando. Isso aqui é algo interessante. A gente nunca tinha feito isso. Era apenas instalar o local e usava, por exemplo, o Docker to Box. E é bem simples. Se você usar o Docker Machine, já tem Drive para muitas coisas. Por exemplo, a EC2 que a gente usou nesse caso aqui. Então, um comando e algum tempinho ali, um cafezinho, já está tudo certo. Depois a gente tem que criar o nosso cliente, o alf. Isso aqui é no exemplo que a gente criou fazendo com o Bitbucket. A imagem está um pouco ruim aqui, mas basicamente você só tem que colocar qual é a sua URL do Drone. Então, por exemplo, quando você criou uma máquina na Amazon, ele vai te dar um IP. Você vai colocar esse IP barra autorize e algumas informações que o Drone precisa. Basicamente são permissões de leitura para o Drone saber quais são os seus repositórios e tudo mais. Depois disso vem a parte um pouquinho mais interessante, que é que a gente tem que falar para o Drone como é que ele vai se autenticar. Então, a primeira coisa, a gente vai passar algumas variáveis ambiente para ele, através desse arquivo DroneRC. Então, a primeira coisa, eu vou falar que estou me autenticando pelo Bitbucket e qual é o endereço do Bitbucket. E aqui nesse endereço eu tenho que passar quais são o meu Client ID, o meu Client Secret, que foi gerado nesse espaço anterior. Então, como que eu vou poder me autenticar com ele. E aí, basta eu rodar o comandinho para estartar o container do Drone. É um pouco assustador quando você olha a primeira vez aqui esse monte de parâmetro, mas é algo bem simples. O que nos interessa é só essa parte, o que nos mais interessa é essa parte do env ali embaixo, que é quando a gente vai passar essas variáveis de ambiente que a gente setou há pouco. E, feito isso, a gente tem uma versão do Drone rodando. Se a gente for naquele IP que a gente tem, o Drone já está lá funcionando. O que a gente precisa fazer é achar o nosso repositório e ativar ele. Então, o nosso caso aqui seria o Fiscalize, e a gente pode só ativar ele que agora o Drone vai começar a ler todos os nossos commits. E depois disso, a gente tem que falar para o Drone quais tarefas que a gente vai ter que rodar. E aí é como você vai mudar o seu pipeline e tudo mais. Como eu disse, ele é baseado, tudo baseado em Docker. Então, cada tarefa que você vai rodar, vai rodar em cima de algum container do Docker. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é qual imagem que eu vou utilizar. Por exemplo, se você está usando Node, ou se você tem alguma imagem própria no Docker Hub, ou alguma coisa assim, você pode pôr ali. E quais comandos que você quer utilizar. Depois disso, a cada commit nosso, o Drone vai ler, e vai entender o que está acontecendo, e vai rodar o nosso build, mostrando algum console para a gente ver o que aconteceu, se passou, se deu algum problema e tudo mais. É algo bem simples. Quando a gente configurou, acho que foi algo, não sei, cerca de duas horas, assim, já tinha isso rodando e fazendo um monte de erros, porque a gente não tinha nenhuma experiência com isso. E é algo que facilita bastante. É importante frisar que a gente não tinha nem um card no board para fazer isso, e o cliente não queria que a gente fizesse. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa rápido. E o Drone nos ajudou para isso. Eu acho que se a gente fosse usar outra ferramenta, talvez a gente não conseguisse fazer nesse tempo, né? E a gente não tivesse algo rodando no ciário. Como eu disse, então, nesse meio tempo, a gente estava fazendo um projeto público. Era um projeto em JavaScript, né? A gente estava usando, não era JavaScript, era Elm. Então, a gente tentou fazer alguma coisa nova. Ele é bem complexo de configurar no Docker. Então, a gente, aí, como a gente tinha uma demonstração, a gente tinha tirado ele daqui. E a gente fez um outro projetinho só como exemplo. Aí a gente deu uma googleada e a gente viu que, nessa semana, ninguém tinha criado uma calculadora em JavaScript ainda, né? A gente pensou, vamos criar uma, né? Vai ser a calculadora em JavaScript dessa semana. Criamos. Ela não faz muita coisa, só soma e multiplica, né? Mas, por exemplo, o nosso, a apresentação aqui está ótima. Então, criamos um projetinho no GitHub. E botamos ele no Travis. Por que a gente estava fazendo isso? A gente estava desenvolvendo esse projeto. Era só nós dois. O projeto a gente estava desenvolvendo no Mac. Ele estava funcionando perfeito. Mais alguém aí, pessoal? Para pescar o que quer. Opa! Pois é, aqui. Opa! Tudo bom? Eu queria perguntar para vocês. Se vocês têm, por exemplo, devs usando Windows, Linux, Mac e coisas assim. E como foi essa transição em que esses caras usais? O Docker? No nosso projeto, a gente só tinha Mac. A gente não tinha essa diferenciação de sistema operacional, né? Só entre o que era CI e o que era desenvolvimento. Desenvolvimento era dentro do Mac e o CI era Linux. E a gente teve esses problemas aí de ambientes, né? Mas dentro da equipe, no momento, a gente não tinha essa diferenciação. Obrigado. Mais alguma dúvida? Certo, bom. Então, alguns recadinhos antes do nosso coffee. Tinha mais uma pergunta. Tem, tem? Opa! Show de bola. Faça para nós, amigo. Opa, tudo bem? Vocês disseram que tiveram uns problemas com o Docker Compose no drone. Além de volumes, ele funciona tudo padrão ou assim? Ele funciona um pouco padrão. O problema é que você vai ter que duplicar algumas informações que estão no seu Docker Compose IAM. Então, tipo, aquele drone IAM vai ser meio que uma certa cópia. A sintaxe é meio parecida, mas o único problema é que você vai ter que copiar aquilo e às vezes você tem que lembrar de não duplicar. Eles estão alterando agora, acho que na versão 05, eles vão fazer um jeito do drone IAM estender isso e aí, por exemplo, se tiver alguma coisinha que é só diferente, você só estende lá duas, três informações. Mais alguém? Não? Beleza. Bom, então, alguns recadinhos aí do nosso cofre ali, que está montadinho, esperando a gente detonar. Na saída, a gente tem dois cards ali. Um para feedbacks e outro para...